13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. A TV Vermelho está no 13º Congresso Nacional. E aí, estamos aproveitando para conversar com os nossos parlamentares, delegados e convidados do Congresso do PCdoB. Hoje, aqui nos estúdios da TV Vermelho, está a deputada estadual pelo PCdoB de São Paulo, Lacy Brandão, que vai conversar conosco, trazer um pouquinho do que ela anda fazendo pela São Paulo afora. E cumprimentar os comunistas e o povo brasileiro que acompanha o Portal Vermelho. Deputada, seja bem-vinda aqui aos nossos estudos. Muito obrigada, Joana. Primeiramente, eu queria agradecer toda a parceria que o Vermelho tem dado ao nosso mandato, às nossas atividades, dizer da nossa alegria e, principalmente, da nossa consciência em saber que estamos cumprindo uma missão, que, na verdade, estar deputada de um partido que tem 90 anos de existência é uma grande responsabilidade. E é a minha estreia nesse processo. Eu tenho quase 40 anos de carreira artística e é a primeira vez que eu estou inserida no processo político na posição de parlamentar. Esse 13º Congresso é muito importante que eu tenha podido assistir o discurso do nosso presidente e também da presidenta da República, reencontrar amigos queridos aí de todos os estados do Brasil. Dizer que a minha gratidão, eu nunca deixo falar isso, a militância e a todos aqueles candidatos de 2010, porque, se não fossem os votos dele, eu não sei se eu estaria hoje aqui conversando com você na posição de deputado. Por isso que a gente tem que agradecer a todas as pessoas que se envolveram, que trabalharam, que suaram, que não tinham dia nem de sol nem de chuva, e que se entregaram, se doaram, para que nós pudéssemos estar nesse processo. Eu volto a dizer, é uma missão que eu estou cumprindo, uma coisa que Deus tinha separado para mim, eu não sabia e agora estou aqui. Leci, a nossa equipe, ela acompanha você diariamente. E os passos que a deputada tem dado refletem o compromisso com a sociedade. Dentre as áreas de grande atuação está a área da cultura. Não só da cultura de São Paulo, a sua defesa é pela cultura brasileira, pelas diversas culturas que povoam o nosso grande Brasil. O que é que significa defender a cultura e o que é que ela significa para o desenvolvimento do país? Olha, veja bem, nós somos de duas comissões na Assembleia, Direitos Humanos e Educação e Cultura. Ou seja, é um mandato que lida com pessoas, é um mandato que lida com gente. E por essa particularidade, a gente acaba tendo um envolvimento muito intenso com as pessoas, um movimento com a diversidade, um movimento com as diferenças do povo do nosso país. Enquanto muita gente pensa que cultura é um superfluo, que é uma coisinha que está ali, enfim, só para advertir, a gente vê a cultura e a educação são dois pilares principais para o desenvolvimento de um país. Porque se nós observarmos todos os países que tiveram crescimento, enfim, no mundo, esses países deram muita atenção para a educação e para a cultura. Porque a sabedoria é a única coisa que você leva para toda a sua vida. As outras coisas podem tirar de você, mas o saber ninguém tira. E a cultura, ela representa a vida, ela representa o comportamento, ela representa a identidade de um povo. E o Brasil, pelo tamanho que tem, por ser o país que no mundo tem sotaques diferentes, danças diferentes, culinária diferente, mas é tudo Brasil. Então, nós temos a mesma carteira de identidade, apenas nos diferenciamos porque as regiões têm climas diferentes, ou seja, cada um tem uma história, cada um tem uma tradição, um credo, enfim. E isso é fascinante, porque a partir do momento que eu que tenho uma carreira, como eu disse, de quase 40 anos, eu conheço o meu país de ponta a ponta e só pude conhecer o Brasil porque sou artista. Deputada, eu estou, mas eu sou artista. E consegui, através da minha música e da letra, cantar do norte ao sul desse país, levando alegria, levando o meu reconhecimento às culturas regionais, respeitando essas culturas, não entendendo por que a mídia brasileira não abraça essa cultura de forma plena, porque parece que só acontece cultura no sudeste, só acontece cultura na ponte aérea. E, contrariamente a isso, quando você desembarca pelo Brasil, conversa com os compositores e tem a oportunidade de ver as ações culturais dessas regiões, você vê o quanto existe riqueza, o quanto existe, sabe, uma coisa mágica, só o Brasil consegue, sabe, apresentar isso aí. Qualquer ritmo desse país, você dança, você acompanha, a poesia é uma coisa maravilhosa, cada um tem uma tendência musical, cada um tem uma forma poética de mostrar os seus sentimentos, o seu cotidiano. Então, esse caldeirão cultural é uma coisa que nós temos, é uma riqueza que o Brasil tem e eu continuo reclamando de não haver esse intercâmbio. Eu acho que o Brasil teria que se conhecer melhor, assim como as pessoas fazem eventos com os artistas estrangeiros, grandes eventos, fazendo uma publicidade, fazendo um marketing incrível em cima dessa cultura estrangeira, nós estamos devendo, nós estamos devendo aos artistas nacionais e artistas de todos os segmentos. Eu não estou falando só da música, estou falando do teatro, da dança, do balé, do circo, da literatura, e tem uma coisa fundamental nisso tudo que é a participação da periferia, a participação daqueles menos favorecidos que as pessoas são pobres, mas as pessoas são sábias. As pessoas podem não ter dinheiro, mas as pessoas têm cultura, as pessoas têm, sabe, intuição, as pessoas têm criatividade, as pessoas, sabe, nos dão, assim, um exemplo de como é que você pode adquirir no seu dia a dia essa cultura que ela está aí, ela está aí, nas nossas mãos, mas, infelizmente, nem sempre, eu volto a dizer, a mídia, ela precisa se interessar pelo que é mais simples, mas essa simplicidade ela está associada a uma riqueza muito grande, muito grande. Falando de riqueza em matriz, eu queria falar sobre a cultura negra. Tem 10 anos de governos populares e progressistas, 10 anos do Ministério da Igualdade Racial no Brasil, 10 anos de uma lei que prevê o ensino da cultura negra nas escolas. 10 mil e 3 nove. Isso. A deputada acabou de escrever um artigo defendendo essa lei, que a gente reproduziu lá no Portal Vermelho durante a Conferência Nacional da Igualdade Racial. Eu queria que a deputada falasse sobre o que significa esse ensino dessa cultura que está na nossa matriz, que faz parte, que faz desse Brasil ser o que é. Veja bem, Jorana, na verdade, é uma reparação porque quando você pega a história oficial, a história do Brasil, ela não mostra, sabe, a luta dos heróis negros, ela não fala das grandes personalidades da população negra que contribuíram para o desenvolvimento desse país. Então, quando o presidente Lula sanciona a lei 10.639, dando a obrigação de ser ensinado a história da África e dos afrodescendentes nas escolas, no ensino básico, no ensino médio, é, na verdade, uma reparação. Aí vem um contraponto de, não, mas como é que os professores vão saber? Mas nós temos os pesquisadores, a Unesco publicou, né, uma coleção de livros falando sobre a história da África. Eu acho que dentro da sala de aula você tem condições, até porque há uma diversidade hoje nas escolas públicas e que você pode fazer com que aquele aluno que está ali, ele saiba da ancestralidade dele, ele saiba dessa história, não só a população, e também a população indígena, porque a gente sabe inclusive de alunos que foram chamados a atenção por professores lá na região norte que chegaram lá falando uma linguagem diferente, linguagem indígena, e a professora puniu o aluno que ele estava falando a língua da família dele, e no entanto isso não pode ser uma coisa de punição, muito pelo contrário, eu acho que você tem que fazer com que a cultura desse aluno seja mostrada para os outros amiguinhos dele também, e a população negra tem um dado que eu acho que é a causa disso tudo, é a nossa ausência do poder, porque nós não estamos no poder, foi a defesa, na conferência, a maior defesa, a presença nos espaços de decisão, nós estamos, em 1998, nós fizemos uma música que ela fala o seguinte, sapateia muito bem, goleia com precisão, que é o caso do samba e do futebol, mas precisa sentar na mesa da decisão, a gente lá atrás já cobrava isso, porque se nós somos mais da metade da população, se nós pagamos impostos, se nós ajudamos a eleger as pessoas, por que nós não fazemos parte desse poder? Por que as nossas reivindicações, tudo aquilo que a gente luta, ela tem que ser decidida por outras pessoas? Não está correto, então, há uma plataforma também nossa, que é a questão do financiamento público da campanha eleitoral, porque só dessa forma, com o financiamento público, todas as pessoas vão ter condições de fazer as suas campanhas, porque a gente vê o que? A gente vê o capitalismo mandando no poder, as pessoas que têm dinheiro, as famílias poderosas, são essas pessoas que continuam mandando, nas assembleias, nas câmaras, enfim, nos governos estaduais, no legislativo. Pessoas brancas, né? É, pessoas brancas e pessoas ricas. Então, esse capitalismo continua ditando a regra, e isso não pode, você tem que ter a representação popular sentada, sabe, nas cadeiras dos plenários, do Senado, do Congresso, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Outra coisa, a contribuição e a participação da mulher. A mulher também precisa ampliar o seu empoderamento, porque nós somos também mais da metade da população brasileira. E a mulher negra é a maior prejudicada nessa linha de exploração. É, vou te dar o exemplo de São Paulo. Mais de 170 anos de existência, na Assembleia, e eu sou a segunda mulher negra a entrar lá. A primeira foi doutora Teodosina nos anos 70 e a gente entrou em 2011. Nos anos 70. Nos anos 70. Em 2011 entro eu. Então, há uma, sabe, é muito grande a disparidade. Então, eu acho que para que nós termos realmente uma democracia, uma democracia legítima, as mulheres, os negros, a população indígena, e vou falar também da juventude, precisamos ter mais jovens também no poder, porque essa juventude, ela agitou, ela mostrou a sua cara recentemente, né, aí nas manifestações, mas, ela precisa ter mais um instrumento, que é um instrumento de quê? De ter o parlamento, para que ela possa mostrar seus projetos de lei, para que ela possa discutir, para que ela possa ter uma participação mais forte, mais robusta, né, e aí você completa o time, porque o time está formado por uma coisa só, e esse time precisa ter diversidade, o Brasil é um país da diversidade, é um país da viscigenação, e eu percebo, nesse 13º Congresso, que o PCdoB está mudando a sua cara, né, o PCdoB hoje, ele tem caras novas, novas ideias, né, muita gente se filiando ao partido, muita gente vendo uma oportunidade do partido de lutar realmente ao lado das forças progressistas, então, isso tudo anima muito, né, isso tudo nos dá uma força interior para que a gente possa, cada vez mais, colocar as nossas ideias, há aquela prerrogativa que os deputados têm de pegar os projetos da sociedade civil e levar para serem discutidos e votados dentro da Assembleia Legislativa, né, eu tenho assim, inclusive, feito, pedido mesmo, veemente, a todas as autoridades do PCdoB para que compareçam lá no gabinete, para que conversem comigo politicamente, porque eu sou uma, eu sou muito novinha dentro do PCdoB, né, e nunca tive essa convivência, partidária, né, então a gente está sempre pedindo para que eles compareçam lá, eu falo isso com o Nivaldo, falo com o Jamil, com o Orlando, né, eu tenho conversado muito isso com eles, para que eles estejam permanentemente nos ajudando, permanentemente nos orientando, porque eu posso ser uma cantora, posso ter uma idade, ter uma carreira já aí de muitos anos e tal, contribuindo para esse país de várias formas através das letras, mas a política, ela tem algumas particularidades que nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente entende, e eu preciso ter esse ensinamento, porque todos os dias a gente aprende, e eu estou engatinhando, né, cheguei a pouquíssimo tempo, mas acho que estou fazendo um mandato que está honrando o PCdoB, a gente tem feito um mandato preocupado com o desenvolvimento do país, preocupado com as pessoas, porque eu me digo, eu gosto de tratar com gente, né, a gente gosta muito de dar oportunidade para que as pessoas possam crescer, a gente quer construir um mandato, embora o legislativo seja muito dependente, né, porque a gente não é o executivo, mas a gente bate a porta das secretarias, seja estadual, seja municipal, pedir, não é vergonha, dizer que não sabe também não é vergonha, eu sempre digo, não sei, eu sempre peço para quem tem mais poder do que eu, se pode resolver as demandas do povo, é só isso que a gente tem feito. Deputada, a TV Vermelha agradece a sua participação, é uma honra para a gente conversar mais uma vez, muito obrigada, tê-la aqui para trazer para os nossos internautas do Portal Vermelho essas informações, se bem que eles já acompanham pelo portal o que a deputada tem feito, a atuação e a palavra de ordem que a deputada tem, lidar com gente, eu acho que é uma marca do seu mandato e que reverberou nos movimentos sociais e eles têm entendimento disso, a gente agradece, obrigada Joana, até porque é assim, muitos assuntos que eu levei para dentro da Assembleia Legislativa nunca tinham sido discutidos naquela casa, as pessoas se espantam até com o povo que tem ido lá, a partir do nosso mandato muita gente de São Paulo que não conhecia a Assembleia Legislativa botou o pé lá dentro, então isso é muito importante, você dar acesso, dar inclusão, é o que a gente tem feito. Essa é a Lissi Brandão, deputada estadual pelo PCdoB de São Paulo, eu sou Joane Mota, direta do 13º Congresso do PCdoB para a TV Vermelha.